Meu nome é Maria Luísa e eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso intitulado por Questionário para identificar crenças alimentares, evidências de validade e confiabilidade. Novas crenças estão sendo construídas no imaginário do homem odierno e é importante que elas se tornem conhecidas pelos profissionais da saúde que pretendem intervir em consumos alimentares. O objetivo do trabalho é desenvolver um instrumento de medida em saúde no qual as crenças alimentares representem um construto e avaliar as evidências de confiabilidade e validade. Trata-se de um estudo transversal, qual e quantitativo, no qual foi elaborado e avaliado o questionário Crenças Alimentares, cujas estratégias foram buscar a fundamentação teórica do construto Crenças Alimentares, sendo realizadas pesquisas bibliográficas nas bases de dados Cielo, Medline e PubMed e construíram um banco de itens a partir de postagens nas redes sociais. Os itens foram apresentados em escala Likert com cinco níveis de concordância, foi configurado em formulários Google e divulgado na internet através das redes sociais WhatsApp, Facebook e Instagram no período de 2020 e 2021. A análise estatística privilegiou o índice de endosso, análise fatorial exploratória, exploratória confirmatória e confirmatória. O questionário inicial apresentou 52 itens. Em todos os modelos foi considerada plausibilidade teórica do construto Crenças Alimentares. O protótipo 1 com 52 itens enviado pelas redes sociais teve a participação de 215 sujeitos. A mineração dos dados começou pelo índice de endosso, que identificou quatro itens teto e seis chão. Sendo estes itens excluídos do questionário, após a retirada dos 11 itens, forma-se o protótipo 1 com valores entre 0,20 e 0,80. O teste do Nick Hansen mostrou normalidade multivariada com KMO total de 0,9645, permitindo realizar o modelo de análise fatorial. A análise fatorial exploratória iniciou com a análise de componente principal, que inferiu de início estrutura unidimensional para o questionário, uma vez que o componente 1 explica 93,84% da latência do construto e o componente 2, 3,52%. Aplicada a análise de fator principal com rotação pro max, o modelo apresentou dois fatores, rejeitando a unidimensionalidade. O protótipo 1 apresentou três itens com carga cruzada que foram descartados. A validade fatorial convergente foi alcançada para ambos os fatores, com valores de 0,77 para o fator 1 e 0,73 para o fator 2, sugerindo que os itens compartilham de variança em comum. A validade discriminante também foi alcançada para ambos os fatores, uma vez que os valores para o fator 1, 0,87, e para o fator 2, 0,85, foram maiores que a correlação 0,34. O alfa de compra foi calculado para o protótipo 2, e em ambos os fatores, os valores alcançados foram de alfa 0,99. Mostrando redundância de itens. Sendo assim, foram eliminados 13 itens por fragilidade na plausibilidade teórica. Em prosseguimento, especificou-se o modelo exploratório-confirmatório para o protótipo 3, com 15 itens. A confiabilidade composta do protótipo 3 alcançou valores de 0,79 e 0,96 para os fatores 1 e 2, respectivamente. Os valores de RMC a 0,22, CFI 0,87 e TLI 0,84 e os índices de modificação de 41,81, 24,09 e 15,87 indicaram a retirada dos itens I39, IX, I18Y e I28Y e a reespecificação do modelo para análise fatorial confirmatória. O modelo reespecificado, protótipo 4, com 12 itens, foi aplicado a outro grupo de interesse assemelhado, no qual 280 sujeitos responderam. E recalculando os índices de ajustamento do modelo final, alcançaram-se valores de 0,067, 0,86 e 0,82 para RMC, CFI e TLI, respectivamente. Estes achados permitiram inferir sobre um ajustamento plausível com a conformidade de validade de um questionário. A modelagem de análise fatorial permitiu identificar duas dimensões. Dimensão 1, prevenção de doenças causadas por alimentos, e a dimensão 2, alimentos com valor terapêutico, com evidência de validade e confiabilidade. Essa é a estrutura final do questionário, com 4 itens em cada fator.